Se você não fosse piloto de Fórmula 1, o que você ia ser da vida? Não sei, eu ia ser piloto de Fórmula 1 mesmo. Bom, a primeira equipe foi em 72, que foi o Frank Williams. Corri pra ele em Fórmula 2, 71, e no final do ano ele veio ao Brasil e me ofereceu pra mim. Se eu quisesse que o segundo cara da equipe era um smart antigo ainda, eu aceitei. Falei, bom, é uma chance de eu entrar nesse círculo que é tão fechado. Eu sou um brigador, realmente, desde o princípio da minha carreira, eu sempre disputei colocações, eu não me dou por vencido nunca. E se o carro não permitir, se eu tiver a oportunidade de fazer algo mais que aquilo que a máquina possa dar, eu dou.